Pra quem não conhece o Ivan, ele é rato velho já nas leis biológicas, um dos pioneiros no Brasil. Ele já trabalha há muitos anos com a micro, com a nova medicina, foi idealizador do Congresso das Leis Biológicas Experience, que eu tive o prazer de... Foi em 2018, né Ivan, que a gente fez lá em Foz? Sim, foi em 2018. E esse ano vai ter em Floripa, né? Presencial novamente, 7, 8 de novembro, vamos estar lá. Preparem-se, coloquem aí na agenda que vai valer muito a pena. E o Ivan, ele tem o curso da Origens, né? Tem tanto online, né? Ivan, e o profissional, que é presencial, né? Gente, eu super recomendo, eu tenho acesso a esse curso e vale muito a pena. Como o Ivan mesmo disse, são 6 em 1? Mais ou menos isso. É, são anos aí de experiência num curso só. E é fantástico, tá? E aí, por que que eu resolvi convidar o Ivan pra essa live? Porque eu não sei se vocês estão me acompanhando, tem bastante gente. Essa semana eu comecei um projeto que é Rumo ao Transtorno. Onde eu tô mostrando pras pessoas o quanto esse transtorno alimentar, ele tá sendo muito velado entre todos nós. Muitos nós temos algum grau de transtorno. Eu tenho visto isso até em profissionais de tanto fisioterapia, nutrição, educação física. E eu resolvi aplicar isso em mim, porque eu tive um histórico, e daí nós vamos conversar sobre isso, Ivan. Na minha infância, eu tive um histórico de obesidade com compulsão alimentar. Aí tem todo um fator transgeracional que levou isso, tem um fator obesogênico, é multifatorial, né? E depois de um tempo que eu emagreci, teve uma fase da minha vida, aquele período ali que bombou na internet, as redes sociais em relação a foco, força e fé, atividade física, dieta e alimentação. E eu quase desenvolvi uma ortorexia, né? As redes neurais do transtorno estavam lá ainda. E eu achava aquilo absolutamente normal, como muitos profissionais fazem. Tenho acompanhado alguns que vendem uma ideia de que você tem que estar em dieta, você tem que estar e postam foto de corpo e tudo. E eu comecei a me tocar, não lembro mais ou menos em que época, o quanto isso era um processo de transtorno. E isso foi uma surpresa pra mim. Eu falei, caramba, eu me preocupo tanto em me tratar e me manter bem, e eu tô desenvolvendo um pouquinho de transtorno, né? Eu percebi isso. E essa semana eu resolvi reativar essa ideia, porque é uma coisa que tem na minha família, tanto a obesidade quanto os transtornos alimentares. Eu já passei por isso. E eu tenho visto muito isso, principalmente não na parte do que a gente já conhece. Porque uma coisa é a gente pensar assim, transtornos de anorexia, bulimia, compulsão alimentar, nós vamos falar sobre isso. Mas existe essa parte mais nova que eu tenho percebido muito, que são os próprios profissionais em relação a essa ortorexia, de fazer terrorismo alimentar, de se preocupar demais com atividade física e alimentação, postar fotos em redes sociais, muito profissional tem feito isso, quase que blogueiro. E isso presta, pra quem tem transtorno, são gatilhos mentais, que acaba gerando aí todo um surto de reação em cadeia, que eu tenho até nessa semana, já já eu deixo você falar, tá, Ivan? Essa semana eu tenho conversado muito com nutricionistas comportamentais e eles pediram pra eu não colocar nada. Eu até tinha colocado o que eu tava fazendo em relação à dieta. Eu tô fazendo restrições e tô avaliando o meu sistema nervoso. E eles pediram pra eu não pôr isso. Porque quem tem transtorno, isso é gatilho mental. Se eu colocar lá que eu tô fazendo uma dieta de 1.200 calorias, eu já até tô encerrando de falar o que eu estou fazendo pra não gerar esses trilhos, né? Porque na neurociência se fala de gatilho mental. E o quanto isso atrai pessoas. Se a gente fala de emagrecimento, se a gente fala de alimentação, o que eu tô fazendo, você começa a perceber quanto... Eu tive muito isso em relação a mensagens que eu recebi de pessoas querendo fazer o que eu tava fazendo. Olha só, eu tô fazendo um negócio que não é legal pra mostrar o quanto é ruim pro organismo. E eu recebi feedback de pessoas interessadas em fazer o que eu tava fazendo pensando no emagrecimento. Então, até o objetivo dessa live é a gente colocar isso também pros profissionais da saúde. Pra evitar colocar muito assim, tipo, dieta, terrorismo alimentar, restrições, corpo, foto de corpo. Tudo isso são gatilhos. A gente não tem noção da responsabilidade que nós temos. Um dos nutricionistas que eu tô conversando bastante, ele tá me acompanhando, tem me feito esse alerta. Rodrigo, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você tá fazendo. Eu tinha colocado lá até os termogênicos que eu tava usando. parei, eu vou até excluir essas partes, porque você tá trabalhando com pessoas que têm transtorno e elas vão ver você. E você pode desencadear uma reação nelas, mesmo com boa intenção. Então, sobre isso que nós vamos falar. Então, Ivan, fale um pouquinho. Vamos começar falando sobre o que não é... Você já falou muito, eu já acompanhei você algumas vezes em relação à alimentação, à compulsão, etc. Mas vamos falar da vigorexia, que é uma coisa que eu vejo demais, tá pegando mais homens, e da ortorexia, né? Que o ser humano é o único animal da natureza que sofre pela silhueta, né? Que sofre pela imagem corporal. Isso é cultural. Isso faz parte da nossa percepção e nós sabemos que a percepção controla a nossa biologia. Vamos discorrer sobre isso. E que você me conta um pouco, dentro da tua experiência, se você tem casos, você já pegou casos assim, de pessoas que fazem de tudo para ter um corpo perfeito, músculos, tomam suplementos e bombas, né? Esteroides anabolizantes. Me conta um pouquinho o que você me traz sobre isso. Bom dia, então, a todos aí. Quem não me conhece, meu nome é Ivan Bonaldo, então, vou apresentar um pouquinho. Então, como o Rodrigo falou, já há um bom tempo a gente atende pacientes dos mais diversos padrões diferentes de comportamento, né? Então, não tem de tudo quanto é tipo, de todas quanto é patologias, pelo contexto das leis biológicas. A gente pode buscar diferentes tipos de contextos, diferentes tipos de sintomas, e a gente sabe que nem tudo está inserido numa metodologia só. Por isso que eu falo que, às vezes, somente as leis biológicas não explicam tudo. A gente tem que buscar as outras informações que realmente trazem outros néxicos e outros conhecimentos para fechar o cerco de todo o conteúdo. E mesmo assim, a gente está muito longe de resolver todos os transtornos, todos os tipos de sintomas possíveis, porque ainda bem que existem vários tipos de métodos que possam ajudar, né? Nesse contexto de auxiliar mesmo nós, como terapeutas, com outras ferramentas. Eu acho que até esses tipos de transtorno, hoje, às vezes com nomenclaturas, né? Então, se coloca um pouco rotulado ali com alguns nomes, mas eu acho que sempre existiu de uma certa forma, só que a mídia, como você falou, hoje com a internet é muito mais fácil se espalhar a informação, né? Hoje com blogs, com textos de Instagram, fotos, então tu tem que estar sempre na mídia, tem que estar sempre mostrando, isso traz realmente uma informação perante ao que você quer passar para as outras pessoas. E nem sempre o que você quer passar é o que você vive. Então, geralmente, você vai mostrar para as outras pessoas o bom, né? Por mais que o dia inteiro a pessoa está no vaso, ela vai mostrar aqueles três segundos que ela estava amarombada ali, mostrando coisa boa da vida dela. Então, realmente, esse contexto que a gente vai apresentar para os outros geralmente não é o bom. Por isso que eu prego muito eu mostrar em alguns exemplos coisas que até eu mesmo vivi de conflitos emocionais que trouxeram sintomas para mim. Para mostrar, ó, eu sou humano também. Eu também vivo situações, vivo coisas que passam por alterações, tenho sintomas, tenho os conflitos conflitos também que eu vivo e não é porque eu estudo isso que eu não passo por nada. Eu tenho também situações conflitivas e eu também tenho sintomas, né? Como qualquer pessoa. Então, esse contexto de mostrar que a gente é humano também, que a gente está estressado também, que a gente tem ansiedade também, que a gente tem problemas também, como outras pessoas, né? E não só mostrar o lado, a fachada boa, né? É só mostrar o palco, mas mostrar também lá os bastidores do evento, né? O que acontece de errado, ou de dificuldades. E aí entra um contexto que eu acho que sempre parte de um pressuposto inicial. Então, se fala muito as pessoas que estudam as leis biológicas, né? Mais a fundo, os maiores profissionais que são descendentes lá do Hammer, são aqueles que estudaram com o Hammer, eles acabam passando muito esse contexto de que existe, sim, a anorexia, existe a bulimia, mas são focos iniciais, mas que tudo é uma constelação esquizofrênica cerebral. Essa constelação esquizofrênica cerebral são os comportamentos emocionais. Então, a gente parte, então, do contexto anorexico, por exemplo, que eu tenho que cuidar da minha beleza, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu não posso mais comer. Então, é uma alteração na curvatura menor do estômago com o outro, segundo o Hammer, o outro lado cerebral esquerdo tem alguma coisa bloqueada. E dependendo do foco que está bloqueado do outro lado, é um comportamento diferente. Então, se, por exemplo, eu tenho uma constelação, pegou ali a curvatura menor do estômago, mais a parte, então, da laringe, nós temos um contexto de curvatura menor do estômago com o contexto de falta de apetite. Então, eu já entro num contexto, hum, eu não quero me alimentar, mas por quê? Eu tenho uma contrariedade de gesto, uma raiva indigesta, uma raiva territorial, e ali eu tenho um bloqueio. E muitas vezes, essa raiva territorial, nos pacientes que eu encontro com disfunções alimentares, eles têm um contexto, sim, de desvalorizações com relação à própria corpo, com relação à imagem, com relação à desvalorização como homem, como mulher, porque talvez eu fui desvalorizado por uma mulher, uma mulher me deixou, porque eu conto a história, né, para algumas pessoas no curso, que quando eu tinha 15 anos de idade, minha namorada me deixou, e depois uma amiga dela veio me contar que ela estava namorando com outro cara, e daí ela gostava dos dois, ela amou os dois, só que o outro tinha a bunda maior. Então, puta! Então, beleza, né? Desvalorização ali, como homem, que o outro é melhor do que eu. Então, é uma sensação de me sentir segundo plano, né? Então, entra num conflito relacionado lá, quando a gente for, vai olhar lá no córtex cerebral, na relação com o centro de controle dos hormônios masculinos. Então, o centro de controle dos hormônios masculinos, pá, bloqueia ali naquele momento. Então, eu tenho uma contrariedade, uma raiva indigesta, junto com o centro de controle dos hormônios masculinos, junto com, sei lá, hipoglicemia. E daí, a partir daquele momento, à tarde, cinco horas da tarde, que foi mais ou menos o horário ali da situação fatídica, eu comia dois sanduichão desse tamanho assim, cara, naquele momento. Então, eu comia dois sanduichão, aquilo lá, eu comia um ali de janta, eu comia dois sanduichão e depois jantava ainda de noite. Então, o contexto que eu vivi naquele momento fez com que eu entrasse numa compulsão alimentar, porque eu tinha curvatura menor de estômago junto com a parte da hipo, né? Então, isso eu entraria mais num contexto compulsivo. Mas, falando de anorexia, contexto de curvatura menor de estômago, vamos falar da laringe, entra num contexto, então, de anorexia, em partes, mas um anorexico junto autista, né? Então, o que seria um anorexio autista? Seria um introspectivo, né? Ah, eu fico mais no meu canto, eu não quero muito aparecer, eu não gosto muito de grupo e, ao mesmo tempo, esse anorexico autista, ele entra numa relação de perfeccionismo. Então, eu entro num perfeccionismo com relação a o meu corpo, com relação a minha alimentação, com relação aos meus afazeres, então, eu tenho que fazer tudo perfeito, tudo detalhado, introspectivo. Então, eu não sou eufórico, às vezes, eu posso ser um autista eufórico, eu posso ser um autista depressivo. Então, dependendo do lado cerebral. Então, eu poderia ter um eufórico, onde eu tenho que ir atrás, eu tô cheio de energia, né? Então, eu vou lá, malho, 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 junto com insulina, às vezes, bloqueada, né? que daí a glicose sobe, tô cheio de energia, tô cheio de energia pra gastar, vou na academia, malho, 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 ou corro, 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 né? Eu tenho que gastar essa energia que está ativada ali ao mesmo tempo. Então, esse transtorno ali da constelação esquizofrênica, o Hammer coloca inicialmente um padrão, mas se a gente juntar todos os outros órgãos possíveis que estão alterados, né? Como o Luiz Felipe fala, né? Dentro do curso, que a gente não nasce com o cérebro virgem, a gente nasce com o cérebro já constelado, muitas vezes, já com várias alterações. Só a gente potencializa isso durante a nossa vida. E aí, esses pontinhos ali que ficam acionando em alguns momentos, que naquele momento, por exemplo, na adolescência, para mim, aqueles focos ativaram e me dá um determinado padrão. Só do que você falou ali da vibrolexia, o que eu encontro mais ainda associado a isso, tem esse transtorno, tem esse conflito territorial e mais uma sensação de perda de proteção. Onde que? Aqui tem o homem com perda de proteção, eu não tenho pai por mim, o meu pai não está ali para me defender, meu pai não está ali para me ajudar, ou meu pai é mais ausente, sei lá, ou passo por alguma situação onde que eu me sinto mais sozinho, deixar de lado. E, além disso, um outro contexto de ataque, um ataque onde que eu me sinto agredito, que eu me sinto impotente, daí musculatura, impotente de me defender. Então, eu sofro bullying, eu sofro ataques, eu sofro críticas, que eu não posso me defender, eu entro numa megalomania muscular, bilateral, impotência bilateral, eu entro numa relação que, se eu me sinto impotente, desvalorizado, bilateral, eu entro numa megalomania onde que eu tenho que me revalorizar. E esse revalorizar é buscar fazer academia. E ao buscar fazer academia, eu me protejo, porque quanto mais forte eu sou, mais eu consigo me defender. Por isso que eu falo que eu acho que meu pai sempre teve perto de mim, porque eu não consigo criar músculo. Eu vou lá no academia e eu não crio músculo. Então, eu tive, talvez eu tinha quem me defendesse em alguns momentos. Mas se essa pessoa não tem por quem se defender, eu tenho que me defender sozinho, eu tenho que ter massa ou eu tenho que ter gordura para ser mais capaz de me defender com relação ao meio externo. Então, isso que geralmente eu encontro nesse contexto de pessoas que geralmente malham para ter massa. eu já entendi mulheres que têm massa muscular porque elas sentem que o marido não está ali por ela. Elas se sentem indefesa perante o marido, que o marido não dá suporte. Eu queria trabalhar com determinada coisa, mas o marido não me deixa trabalhar com determinada situação, com determinado assunto. E aí eu tenho que me submeter, me sinto criticado e desvalorizado e ao mesmo tempo eu ainda deduzo que ele está me traindo. Então, se eu ficar sozinha sem ninguém por mim, eu tenho capacidade de me defender. Não sei se faz sentido isso aí se você... Sim, bastante inclusive. Tanto essas questões de conflito falando de mulher, nessa parte de desvalorização no relacionamento e não conseguir se sentir protegida, se sentir acolhida por ele. então isso pode gerar essa distorção. Isso que eu acho interessante das constelações esquizofrênicas, elas são uma proteção brilhante do cérebro, né? E é uma forma de fazer o sistema todo funcionar para manter tudo aquilo vivo e dentro do sentido da percepção da pessoa, né? E um detalhe a mais ali que se ela tem um conflito sexual, um conflito com o parceiro, a estrógeno baixa, a testosterona sobe. Então a tendência dela é a massa é maior. Aí imagina o pepino que dá quando elas também começam a tomar hormônio, né? Agora tá na moda os hormônios bioidênticos passam na pele, em gel. O que eu já vi de mulher que sai da casinha, né? Por isso, aí começa a vir conflito de identidade, vai dependendo do que ela tem antes, né? E vira uma bagunça. Aí, Ivan, falando sobre o meu caso, né? Eu fui um... E aí não vou entrar muito em detalhes por que que eu engordei. Porque tem... É uma conjunção de fatores, tá? Até se minha mãe estiver assistindo, mãe, você não tem culpa de nada, tá tudo certo. É transgeracional o negócio, a minha família inteira tá lá pra trás o negócio, eu já entendi isso. Mas o que é bacana, bacana assim, só pra exemplificar, é que pelo fato de eu estar gordinho, foi lá pros meus oito, nove anos, na escola eu comecei a receber bullying por causa disso. E aí vem aquele conflito frontal, né? Num contexto de asco, de repugnância. E a partir dali eu passei a ter muita compulsão alimentar. Pra você ter uma noção, Ivan, eu pegava um pacote inteiro, dois pacotes de bolacha, passatempo, sabe aquela passatempo sem recheio? Uma eu diluía, fazia um mingau, e a outra eu usava de colher inteira. Aí eu ia comer duas, duas mil calorias numa sentada. Pra você ver como que isso, e de tanto bullying, eu fui me protegendo, é uma forma de proteção, só que depois, em um determinado momento da minha vida, eu passei a me preocupar com dieta. Por mim mesmo, eu fui, eu acho que transferindo daí o transtorno de alguma maneira, fui resolvendo também, dentro da minha inexperiência na época, só que daí eu passei por um outro caminho, eu passei a fazer muita atividade física, e aí eu fui oscilando, quase que numa bulimia, assim, não cheguei a ser bulimico, mas eu ia oscilando muito, entre períodos de muita convulsão, quando eu entrava em contato com os trilhos, de desvalorização, com períodos de muita atividade física, e eu tive uma fase da minha vida vigorex, não nesse contexto clássico da vigorexia, mas eu comecei a ganhar massa muscular e tudo, e hoje eu percebo isso, era todo um resultado cerebral, de proteção de tudo que eu tinha vivido, de tudo que eu vivi, e isso foi, por um tempo, e é interessante o constelado, não percebe, eu trabalhando com isso, eu estou falando de 2011, 2012, 2013, e entrando nessa vibe de frango com batata doce, treino feito, e etc, e quando eu vi, quando eu me toquei, foi um soco na cara, eu falei, caramba, olha o que eu estou fazendo, a via neural está aqui ainda, o caminho, tudo, e eu não estava percebendo, e o que eu percebo hoje, ontem eu coloquei em umas stories, que tipo de perfis vocês conhecem, tanto profissionais, quanto blogueiras, que podem estar causando isso, de vender uma ideia, terrorizar alimento, etc, e eu fiquei assustado, o quanto de médicos, e de certa maneira, nós somos fisioterapeutas, às vezes, pode ter até nutricionista, vendo, o que vocês estão falando de transtorno, né, antes de tudo, nós somos profissionais da saúde, mas quantos médicos estão fazendo isso, estão dando gatilhos aí mentais para as pessoas que têm transtorno, colocando terrorismo em alimento, colocando foto de corpo, de que você é fraco, que você não tem capacidade, e aí virou todo um padrão até de gordofobia também, como se um profissional não pudesse ser fora do corpo ideal, então é complicado isso, a gente como, nós como profissionais de saúde, temos que ser os primeiros a alertar em relação a esse, a esse fenômeno que está acontecendo, bastante inclusive, isso, as redes sociais é uma porta de entrada, e nós temos uma visibilidade, precisamos ter esse cuidado, que foi o que esse nutricionista, que eu tenho conversado, eu vou fazer uma live com ele em breve, fala sobre cuidado com o que você fala, em relação a dieta, alimento, eu até cortei essa parte, porque eu comecei falando isso, eu estou fazendo uma dieta tal, com isso, com aquilo, e por uma questão de ética, eu não tinha me tocado disso, poxa, realmente, se eu falo que eu estou fazendo um negócio, eu posso estar ativando muitos gatilhos, muitos trilhos, e isso pode ser um pepino, para quem já tem uma tendência a transtorno. Como fisioterapeuta, como fisioterapeuta, a gente realmente, aqui, a gente não está falando sobre alimentação, que tipo de alimentação, que isso é base de nutricionista, o paciente chega aqui e fala, ah, porque eu quero emagrecer, então, você tem que procurar as três bases principais, que é, a gente vai trabalhar o emocional aqui, talvez você precisa fazer uma complementação de uma psicóloga para trabalhar também com esse contexto, nutricionista é aquele que sabe o que você, pelo menos a gente espera que sabe que é o que você vai utilizar na informação, e uma atividade física, você tem que ter o gasto calórico, né? Então, se você precisa desse tripé, não vou dizer que vai ser um passe de mágica, você vai achar um conflito emocional e você vai perder todo aquele peso que você precisa, você precisa ter o tripé, né? Então, nós como fisioterapeutas, a gente não tem conhecimento, a gente não estudou na faculdade que a alimentação é o ideal para tal pessoa mesmo, né? E o contexto de que nós estamos na mídia mesmo, né? Falando sobre possibilidades, alterações, dificuldades, realmente as pessoas, eu acho que elas olham algumas pessoas que estão na mídia e querem seguir, só que às vezes acabam querendo seguir exageradamente, né? Então, sem ver se aquilo lá faz sentido ou não, e a gente vê muito fake news sendo espalhada de qualquer jeito, então alguém posta alguma coisa, todo mundo coloca como verdade e agora espalha que o ovo é ruim, que não sei o que é ruim, que isso é ruim, e daí agora se espalha de uma forma às vezes sem conhecimento sobre aquele assunto, por isso que às vezes as bases científicas que você busca sempre, né? A transferir aí para as pessoas, é interessante para saber, porque é diferente de às vezes uma pessoa fez aquilo e deu resultado, do que milhões de pessoas ou mais de mil pessoas fez aquilo e deu resultado, né? Porque cada pessoa é diferente de outra, para alguns pode ter dado um resultado por acaso, né? Então às vezes a pessoa tem determinada situação que para ela deu efeito, mas para ela ela só está falando daquela alimentação, mas o que ela fez por trás da alimentação não está falando, né? Que ela corria, não sei o que, que ela fez outras coisas associadas, ela fez terapia, ou fazia yoga, ou fazia isso, fazia aquilo e outro, né? Então ela só está mostrando aquilo que ela quer mostrar, e nem sempre só aquilo que ela quer mostrar tem a ver com todo o resto do contexto, né? Do que ela está sofrendo. Como nós falamos antes ali, que às vezes ela mostra o palco dela ali, que ela está tudo bem, mas por trás, às vezes a família foi destruída, porque ela começou a correr e pedalar, agora ela pedala duas, três horas por dia, e agora ela terminou o casamento, porque ela não fica mais em casa. Então às vezes isso tem que se ponderar, né? Como que é para você isso, até que ponto vale a pena, ou se realmente te pedalar e correr é uma fuga com relação ao casamento, porque às vezes o contexto de eu ir fazer atividade física é exatamente porque eu não quero estar em casa. E aí entender a balança, né? Porque fala tanto do equilíbrio, né? Então é o equilíbrio com relação à família, equilíbrio com relação a mim mesmo, porque eu preciso de um tempo para mim, fazer coisas para mim, eu me sentir bem comigo mesmo, para os meus filhos, né? Agora você tem a filhota aí, né? Então com os filhos, com relação ao contexto relacionado ao social, com relação à profissão, porque às vezes se eu deixo meu trabalho para ir pedalar lá, às vezes não vou ter dinheiro para sustentar minha família. Então vai ter sempre uma conjunção de fatores que tem que ter esse equilíbrio, né? E aquele negócio que sempre falo que às vezes aquela pessoa que está postando alguma informação, talvez ela está postando em benefício próprio, porque às vezes saem documentários com relação a determinadas coisas, mas é porque eles querem vender determinada coisa. Então saber se aquilo é realmente científico, ou aquele documentário que estão falando é exatamente porque aquela pessoa tem um interesse por trás. Ou seja, ela tem uma rede alimentar de alimentos com relação àquilo que está sendo postado ali naquele momento, né? Então esse discernimento que às vezes eu acho que as pessoas acabam não tendo, e saber até que ponto aquilo realmente é algo que eu posso acreditar como verdade ou se é simplesmente uma manipulação. E tem muita informação, as pessoas elas ficam perdidas em quem que eu escuto, o que é certo, o que é errado. E isso para quem tem transtorno é pior ainda. Isso é um caminho aí, às vezes é um labirinto sem retorno, né? A pessoa começa a ver um, ele entra em outro e quando vê está fazendo um monte de coisa. Tem umas blogueiras aí que estão... Tem uma que está vendendo até a microbiota do magro, eu nem vou citar nomes aqui, mas é um absurdo isso, é um desserviço, colocar que fruta é problema, não pode comer fruta, é um absurdo isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Ivan, vamos falar um pouquinho, então a gente falou bastante de transtornos, né? Um pouco, né? Claro que isso dá assunto para falar um dia inteiro, mas como que nós... Então vamos contar alguns casos aí, já dão uma pincelada, mas como que funciona um tratamento, né? Quando você recebe uma paciente, por exemplo, com um transtorno, com compulsão alimentar, que é bem comum, né? Acho que uma coisa que a gente mais encontra talvez seja compulsão alimentar, que às vezes nem vem com esse nome, ela fala, ah, eu sou ansiosa e como demais. Como que a gente aborda? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, trocar alguns casos aí. Até para o pessoal, se quiser fazer pergunta também, a gente vai ajudando. a gente vai responder. É, eu acho que o primeiro contexto é esse, que as pessoas às vezes não se entendem completamente também, né? As pessoas têm dificuldade em se auto-olhar, se auto-analisar e olhar os seus próprios sentimentos, né? Acho que a primeira coisa que às vezes os terapeutas têm dificuldade é realmente decifrar que não é qualquer ansiedade que é a mesma causa, não tem a mesma causa. Então se o paciente fala, ah, eu tenho ansiedade, isso não me diz nada, né? Isso para mim não serve para nada, tá? Então eu sempre vou a fundo para saber o que é a ansiedade para aquela pessoa. Para algumas, a ansiedade é hiperatividade, eu vou ficar muito agitado. Para outras, a ansiedade é compulsão. Para outras, a ansiedade é sofrer por antecipação. Para outras, a ansiedade é preocupada com meus filhos. Outro é que eu quero que as coisas aconteçam logo. cada um tem um perfil, um padrão diferente de ansiedade. E quando a gente entende da origem dos sintomas, qual é esse contexto das leis biológicas, a gente consegue ser mais pontual. E esse contexto de ser pontual ajuda a gente a ter um resultado mais eficiente e mais rápido. Então, por exemplo, se o paciente fala, ah, eu tenho compulsão alimentar, aí a gente pode ir mais a fundo ainda. Ah, em que horário que você tem a compulsão? Qual é o momento? Você sente que tem algo que causa isso para você? Porque isso já dá um norte para a gente para entender os trilhos do conflito, né? Que, para quem não entende as leis biológicas, o trilho do conflito é tudo que me reativa a lembrança do que aconteceu. Então, eu vivo um trauma e eu gravo cinco sentidos, visão, audição, paladar e o tato. E, às vezes, quando eu vivencio algum desses sentidos de novo, eu reativo a lembrança daquele conflito. Não necessariamente que eu lembre o que aconteceu, mas no meu inconsciente ele reativa e me dá, às vezes, a compulsão, por exemplo. Então, aí, eu preciso entender esse sentido. Então, falando no contexto de compulsão, né? Então, quanto mais preciso o paciente é informar o que é para ele aquele sentimento, o que é para ele aquela sensação, mais a gente consegue fazer links na cabeça. A cabeça começa a processar tudo que nem detetive, né? Então, eu sei que, ah, se ele está com compulsão, ele tem algum contexto, talvez, em glucagon. Então, o glucagon, ele pode estar fragilizado ou a insulina, porque, às vezes, pode ser um pico momentâneo ali da baixa do glucagon, porque a insulina em fase ativa tem aumento da glicose, em fase PCL tem uma baixa da insulina, aumento da insulina e baixa da glicose. Então, eu posso ter um pico de hipoglicemia que vai dar a compulsão. Então, aí, eu já posso olhar dois tecidos principais. E, geralmente, se ela tem uma compulsão, eu vou olhar, deve ter alguma coisa na curvatura menor do estômago também, que possa estar alterando. E aí, eu começo a relacionar, então, esses órgãos. Então, eu sei que esses órgãos estão fragilizados e eu sei que, quando tem uma hipoglicemia em fase ativa, que é o glucagon, e a pessoa está numa relação de refutar um combate, uma repugnância, uma sensação, às vezes, de, sei lá, de fugir de um conflito, evitar um conflito, mas que ela não consegue evitar. Então, ela está realmente no sintoma porque ela não está conseguindo evitar aquela situação que ela está revivendo dia após dia ou em momentos específicos. Então, eu sei que tem alguma coisa que ainda ela está vivendo porque, nesse caso, a hipoglicemia contínua é um contexto de que fase ativa de estresse ou uma fase ativa em balanço. Eu estou sempre reativando esse conflito e reativando esse conflito. E, com relação à curvatura menor do estômago, da mesma forma, ela está em fase ativa porque a constelação esquizofrênica cerebral ou é fase ativa ou crise epileptóide. Então, ele tem que estar nessa hipersimpática tonia nesse momento. Então, aí já me dá dois órgãos. De todos os órgãos que a gente tem no corpo, eu diminui para dois. E, diminuindo para dois, eu já sei mais ou menos o que aquele paciente possa estar vivendo. E daí, a gente pode dialogar sobre esse tipo de situação. Então, eu sei que ali naquela fase que ele viveu aquele sintoma, ou ele está numa crise epileptóide ou ele está na fase ativa de estresse. Então, eu posso perguntar o que você anda vivendo nesse tipo de contexto onde você sente uma raiva indigesta com relação a uma situação ou contrariado com relação a uma situação ou mesmo numa situação onde tu quer evitar um conflito, evitar o combate, refuta às vezes confrontar, mas acaba entrando no problema ali e não conseguindo sair dele. Para daí, o paciente começa a racionalizar. A gente tem uma facilidade um pouco maior porque com a microfisioterapia a gente consegue chegar no ponto do que aconteceu. A gente consegue saber quando o paciente está em fase ativa de estresse, quando o paciente está em fase PCL, somente na palpação e aí entender que aquele contexto de fase ativa, desde cinco dias atrás ele está em fase ativa. O que aconteceu de cinco dias para cá que você está em fase ativa? Ou que ele saiu da fase ativa mas entrou em crise epileptóide agora. O que aconteceu há tantos dias atrás que você entrou em fase ativa que agora tu relaxou e entrou nessa situação de crise epileptóide para que daí gerou a compulsão. Então isso eu falo que é difícil às vezes hoje sabendo da microfisioterapia colocar ela de lado porque isso potencializa muito entender onde que foi o conflito. Mas para quem não tem a microfisioterapia entender o sintoma de fase ativa ou fase PCL já ajuda muito a entender a possibilidade quando ocasionou aquela situação de estresse. Para também ter uma facilidade de chegar ao DHS que é o trauma o conflito que a gente fala. Então nesse contexto a gente tem que saber precisar quando foi que aconteceu e que tipo de situação porque aí se o paciente chegar eu tenho ansiedade qual tipo de ansiedade? Tenho compulsão então você tem esse contexto tem horário tem dia desde quando você tem que desde quando é importante porque a gente precisa saber quando começou essa história porque aí tudo que a gente olhar para aquele paciente ele pode ter vários outros estresses é natural a gente tem várias coisas ah eu tenho estresse com relação ao trabalho onde eu me sinto que eu desvalorizado intelectualmente mas desvalorizado intelectualmente talvez não seja o mesmo conflito de contrariedade pode? pode mas talvez não seja a mesma coisa ah eu entrei num conflito de perder um filho talvez não seja o mesmo conflito relacionado a uma repugnância com relação a um outro padrão pode? pode mas a gente pode já começar a separar alguns dos conflitos que podem não ter nada a ver com aquela situação para que aquela paciente consiga entender o porquê que ela está permanecendo naquele conflito e aí a gente já descarta vários tipos de estresse que não são aquele estresse relacionado ao conflito e quanto mais preciso a gente vá no contexto do conflito mais faz sentido para aquele paciente ah então foi isso que aconteceu então quando faz sentido já cai uma ficha eu falo que às vezes o fazer sentido já é o primeiro passo para a correção então se o paciente ele a conscientização do processo fantástico desculpa te interromper mas é às vezes a gente passa um tempo do tratamento quase que uma fazendo uma psicoeducação porque a conflictólise está ali dá essa consciência importante mas às vezes a pessoa fala tá e o que eu faço com isso aí que o bicho pega e existem várias questões o Hammer já falaria sai desse lugar que está entrando no conflito vai embora muda esse padrão se é o trabalho sai do trabalho se é o marido você para então é como se sair do processo de conflito faz com que eu saia do incômodo é uma das formas então é uma possibilidade quando eu tomo consciência eu posso tomar o primeiro passo eu posso tomar a direção que me faz não viver mais aquilo ou eu posso mudar a minha percepção eu falo que às vezes se aquela situação de abandono de frustração que eu posso ter vivido lá na adolescência me fez sofrer de raiva agora quando eu dou risada com relação àquilo eu já mudei o padrão de frustração que eu vivia aquilo lá me incomodou deixa eu falar não é por isso que eu preciso estressar então quando eu mudo o foco e a forma de olhar para a situação já é uma forma também de eu ressignificar de eu sair daquele padrão existem algumas técnicas que fazem você dar risada do conflito pode funcionar como pode não funcionar para algumas pessoas pode dar resultado para outras não são tentativas mas você pode também modificar a percepção entendendo que lá naquela época tu era um adolescente na infância que você viveu tu era uma criança não podia se defender de algumas situações hoje como adulto tu pode se defender tu pode gritar tu pode então falando naquela pessoa que tenta marombar para se sentir autossuficiente que eu posso me proteger então na infância às vezes teu pai agiu da forma que agiu porque ele também teve vivências na vida dele ou ele talvez achava que ali trabalhar fosse o melhor para te trazer um sustento para tua sobrevivência porque na história da vida dele talvez ele passou fome então trazer dinheiro para casa é o melhor amor que ele poderia dar para você hoje você entende que aquela criança não entendia isso e achava falta do pai o pai não estava presente mas hoje você pode entender com uma percepção diferente que o pai fez o melhor que ele podia dentro da consciência dele dentro do conhecimento que ele tinha então mudando esse padrão é uma possibilidade outras formas são atos simbólicos é como se você pudesse entendendo o que aconteceu agora poder às vezes deixar esse passado para trás você pode fazer uma carta terapêutica por exemplo onde você possa desabafar tudo que você gostaria de ter desabafado e nunca pôde porque o fato de aguentar o tranco eu tenho que me fazer de forte eu tenho que ali segurar aquela sujeira que aconteceu para mim engasgado faz com que eu permaneça no conflito e quando eu me permito desabafar sobre o assunto eu me permito tirar um pouco aquilo que está dentro de mim sempre funciona? também não então por isso que a prática ela nos ajuda a entender o que para alguns pacientes talvez é mais fácil para outros não para outros é mais fácil num outro tipo de conotação porque a gente pode olhar às vezes um paciente que é mais visual um paciente que é mais auditivo um paciente que é mais sinestético para alguns precisa fazer um karatê para alguns precisa dar soco num saco de pancada para eu tirar a energia para outros é melhor eu olhar no espelho e imaginar eu falando para o meu pai aquilo que eu gostaria para outros é melhor escrever que às vezes o escrever eu poderia às vezes desabafar para outros ou falar em voz alta me ajuda como se expressasse aquela necessidade que eu tinha então e isso é muito do feeling do terapeuta é observar que aquele paciente é o que é melhor e tem que fazer sentido para a pessoa tem que total a gente sabe que tem as três possibilidades mas qualquer uma das três possibilidades de aceitar enfrentar se afastar a pessoa tem que viver aquilo como uma verdade para ela e que nem sempre é possível às vezes para ela alguma delas então tem que realmente analisar para aquele paciente o que para ele como você falou faz sentido porque se não fizer sentido não resolveu mesmo hoje mesmo me mandaram uma mensagem falando assim ah porque o meu paciente falou ali que ele tem esse conflito mas quando eu falo sobre o conflito para ele para ele não faz sentido eu falo então tem alguma coisa de errado primeiro possibilidade você não acertou o DHS porque é muito frequente porque às vezes o terapeuta ele acha que foi fazer um curso para se tratar na verdade os terapeutas vão para fazer curso para se tratar e não para aprender e ali no curso às vezes voa porque tem tanta informação ali naquele momento que voa às vezes eu não presto atenção em alguma coisa e eu perco aquela informação e aí achando que eu faço um curso só já é suficiente para eu saber todas as causas dos sintomas às vezes você precisa ver e rever há quantos anos a gente está estudando isso e não para porque está sempre passando alguma coisa despercebida e aí quando eu consigo entender melhor eu consigo ser mais preciso mas se eu fiz uma vez um curso e achar que eu já vou dar informação coerente alguns sim talvez outros não então se eu não for preciso o paciente não vai melhorar mesmo porque ele não vai entender qual é a causa porque não fez sentido para ele porque tu bateu por isso que eu falo dentro do curso não adianta eu ir num curso eu fui lá num curso e eu aprendi que isso uma coisa só é a causa a origem daquele sintoma só que existem às vezes mais de uma possibilidade por isso que dentro do curso eu coloco várias possibilidades ou que profissionais diferentes falaram porque às vezes se isso não encaixou para aquele paciente pode ser uma outra coisa um pouquinho diferente mas com uma conotação meio parecida e aí para aquele paciente vai encaixar mais fácil e por isso que às vezes não é o que eu falo na terapia a gente não impõe que foi isso que aconteceu a gente será que tu viveu alguma coisa nesse sentido botando perguntas sobre a possibilidade porque quando a gente emprega assim eu já ouvi muita história assim ah você foi abusada mas como assim como é que foi isso a tua mãe abortou antes de você como assim então será que é uma coisa porque aí o paciente entra com uma verdade você falou muito bem disso no congresso lá em 2018 sobre essa questão foi numa live que nós fizemos sobre a questão de colocar informações na cabeça do paciente que não condizem com a verdade e o paciente de tanto ouvir aquilo ali acaba acreditando putz eu realmente fui abusado mas meu pai era carinhoso meu pai era muito amoroso ele me abraçava daquele jeito gera aquela falseabilidade é um novo DHS ali dependendo da forma como é falado então esse é um dos primeiros contextos de as vezes você as vezes não está no X da questão e outra coisa é que o paciente tenha a mini esquizofrenia que as vezes ele não vai lembrar porque o cérebro bloqueou aquela lembrança que não é para ser acessada naquele momento mas claro que por algum motivo ele protegeu aquela memória e aí você vai contornando as vezes tem paciente que depois de uma semana lembrei aquilo que você falou lá faz sentido eu perguntei para minha mãe realmente eu tinha vivido isso então as vezes o paciente vai sair do consultório e não vai lembrar mesmo aquilo que aconteceu ou depois de minutos de consulta aquilo que tu falou antes agora veio na cabeça porque as vezes a gente bloqueia muito a informação sim voltando um pouco nessa parte do terapeuta que faz curso para se tratar como eu tive contato com isso agora com as mentorias que eu estou dando para quem não sabe eu dou mentoria para a terapeuta e o quanto eu encontrei de pessoas que estavam ali que fizeram cursos em leis biológicas para se entender e o quanto que isso é perigoso porque se elas não conseguiram nem se entender como é que vão entender um ser humano que está ali um paciente que as vezes está em surtos ou tendo oscilações terríveis é uma responsabilidade muito grande é uma coisa que eu sempre alerto muito e você tem até um vídeo sobre isso o terapeuta que vai para fazer curso para se tratar que é um dos não chega a ser um erro porque de certa maneira é um caminho também para ele mas a importância de procurar um profissional para tudo eu sei que a gente fugiu um pouquinho do tema transtorno alimentar mas está tudo interconectado se a gente pensa imagina um paciente com transtorno alimentar que vai ser tratado com um terapeuta que está fora também que não tem ainda essa percepção de que tipo de pergunta que eu vou fazer será que eu não vou ativar nada ali também um gatilho porque é muito comum a gente encontrar pessoas que saem de terapia que saem mesmo entram num padrão ali maníaco a pessoa às vezes não soube lidar direito com aquela informação o terapeuta não soube lidar direito e o paciente não soube lidar direito e aí pode virar um pepino enorme ali né a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso grandes brigas de família podem acontecer depois de uma terapia né pois é você vai tomar colocar na cabeça do paciente uma situação que ele está vivendo que ele precisa tomar essa decisão agora ele precisa sair desse problema precisa quebrar o pau lá pra resolver essa situação e às vezes não é isso é só uma falsa interpretação do cérebro do paciente que ele não consegue lidar às vezes o marido ou a esposa não tem grandes problemas né mas eu entro sempre nessa relação de às vezes agir de uma forma que não deveria e eu falo que tem muitos pacientes que às vezes vêm no consultório que passaram por profissionais que foram em terapia pra se tratar foram em cursos pra se tratar e não se tratar que às vezes estão mais bagunçados que mais bagunça o paciente do que organiza mesmo né e aí às vezes vem aqui pra fazer uma sessão e estão desorganizados e desorientados né e acaba criando um bagunça né de determinada maneira por isso que às vezes tem muitas pessoas que acabam entrando nesse contexto de dietas entrando nesse contexto de buscar terapeutas pra aliviar um transtorno mas esse contexto alimentar enquanto ela não acha o porquê que ela se sabota ela às vezes faz dieta uma semana duas semanas mas dali entra o perigo e daí entra o perigo por quê porque eu atendo muito paciente assim que eles entram no padrão ah eu perdi cinco quilos mas estagnou ali eu não consigo reduzir disso por que que eu não consigo reduzir disso porque não chegou na causa do problema porque a causa do problema o cérebro dela tá falando assim ó se tu reduzir tu vai voltar no problema se tu reduzir vai voltar no problema e qual que é o problema muitas vezes o problema é o olhar dos outros porque lá na infância quando eu era magrinho e tal meu tio me olhava de um jeito de abuso com um contexto de um olhar sobre mim ou que quando eu tô bonita meu esposo me procura sexualmente ou quando eu tô mais magro meu esposo me procura então cada vez que eu começo a emagrecer o meu esposo começa a me procurar mais aí eu entro no conflito de novo porque às vezes tem um transe geracional ou tem alguma situação na vida dessa mulher de que eu não quero ter relação sexual porque eu posso engravidar ou eu não quero ter relação sexual porque foi frustrante anteriormente ou porque meu marido me traiu e aí eu tenho uma repulsa sexual com ele que cada vez que ele me procura eu não gosto então é melhor não me procurar tanto porque assim eu evito um conflito e temos os extremos né às vezes a gente pode estar nessa mania ou depressivo então eu posso entrar numa relação de que eu desisto de tudo ou entro na mania para confrontar mais ainda a situação e eu tenho uma agitação e aí eu entro oscilações às vezes em alguns momentos eu entro na mania querendo fazer a dieta e daí eu reativo algum padrão e eu como 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 porque daí eu entro na frustração de novo numa reativação então entender esses trilhos ajuda a entender porque aquele paciente ele fica sempre não conseguindo seguir em frente como pode não ser por causa disso nós estamos falando possibilidades cada pessoa é única e tem pessoas que não conseguem levar até o final as coisas e esse não levar até o final às vezes pode ser por causa muitas vezes da gestação por exemplo que às vezes a gestação teve perigos que às vezes levar até o final é perigoso ou a mãe entendia que quando ela aumentasse muito de peso poderia ser um perigo na hora do parto de a mãe ser dilacerada então aquela criança entra num padrão de que ela não pode aumentar tanto de peso porque se aumentar muito de peso é perigoso para a minha mãe e eu entro num contexto de que eu não posso comer muito então às vezes tudo depende das crenças também como nós falamos não é só as leis biológicas as crenças que estão por trás elas nos puxam para trás você deve ter visto vários pacientes nesse contexto sim e aí entra toda essa parte você falou da cultura falando dessas proteções eu estava lembrando aqui essa semana foi a semana dia 4 foi o dia oficial agora da consciência em relação à obesidade não lembro se é esse termo certinho mas teve uma matéria que mostrou hoje é uma escritora que ela colocou isso na fonte da reportagem engordei mais de 200 quilos para me proteger porque ela teve a história de ter sofrido estupro coletivo ela conscientemente passou a comer compulsivamente para perder todas as curvas e a feminilidade dela porque ela não conseguia conviver com a memória e com a lembrança de ter sofrido aquele estupro coletivo olha como que isso é forte e aí entra mais uma vez novamente eu vou bater nessa tecla para terminar falando sobre isso porque você falou da nossa a questão multifatorial enquanto a rede social ela está contribuindo para isso e a gente tem que começar a fazer diferente Ivan vamos abrir um pouquinho tem algumas pessoas será que querem fazer pergunta falta só poucos minutos vamos ver se alguém quiser mas já vamos começar a encerrar porque eu acho que tem uma hora só você tem mais experiência que eu com live tem mais 6 minutos ah legal temos 6 minutos gente se quiser fazer alguma pergunta colocar algum comentário deixa eu só fazer uma observação para ver se você também encontra isso aproveitar e dividir eu lembro uma vez que a gente conversou a gente foi até lá em Cascavel a gente estava fazendo um grupo de estudo de microfisioterapia e até que você falou assim eu não consigo separar um do outro e eu na época até tentava separar micro das leituras das leis biológicas mas realmente como é difícil como a gente integra e eu não sei se você tem isso veja se faz sentido para você mas muitos pacientes com transtorno alimentar na micro nos tubos eu encontro muito tireoide envolvido você tem você encontra também esse padrão claro que depende de um monte de contexto mas de uma maneira geral tanto as compulsões quanto a anorexia principalmente a parte de anorexia eu encontro muito tireoide envolvido você também encontra isso? o fator da tireoide ela tem muita relação muitas vezes a gente encontra pode ser os dois tanto a tireoide endodérmica quanto a tireoide ectodérmica tireoide ectodérmica ela tem muito a ver com o contexto de perigo frontal onde eu não pude me defender às vezes um perigo que chegou contra mim querendo ou não muitas vezes as mulheres ou mesmo homens eles estão sempre no processo de que eu tenho que antecipar o perigo antes que ele aconteça e o que é o medo frontal? é eu vivi algo e eu não quero viver de novo então se eu vivi algo e não quero viver de novo eu vou antecipar tudo que pode acontecer de novo antes que aconteça então eu venho sofrer por antecipação então eu fico na tensão eu fico preocupado eu fico sempre antecipando os perigos e isso gera uma determinada forma de eu antecipar o problema acelerar um pouquinho o processo para que eu consiga evitar passar de novo para o macilado eu falo sempre aqui a gente só pode ter medo de algo se já viveu algo se nunca viveu algo não tem porque ter medo então medo frontal é isso então eu já vivi algo então é uma criança ela não vai ter medo de pular na piscina se ela nunca teve perigo de se afogar ou se os pais botaram na cabeça dela que é perigoso aquilo agora se eu já vivi o perigo de me afogar eu já não vou querer chegar perto da água ou se eu já vivi uma traição eu vou ter medo de ser traído de novo se eu nunca vivi eu não vou ter medo ou se eu não trouxe na herança familiar esse contexto eu não vou ter medo se meu pai não traiu minha mãe na infância eu não vou ter esse medo então eu já tenho que ter uma percepção sobre esse assunto na minha vida para evitar cair naquela mesma cidade na mesma cilada tireoide ectodérmica é sempre esse processo então todos nós temos eu acho eu acho que é difícil alguém não ter vivido uma situação que ele tem medo de repetir a história então todos nós de uma certa forma acabamos sofrendo por antecipação de uma determinada maneira então não tem paciente que você não encontre esse conflito não tem paciente que você não encontre uma tireoide não quer dizer que já tem uma disfunção tem um nó não tem uma alteração não não quer dizer isso pode estar uma constelação esquizofrênica cerebral associada ali que às vezes bloqueia o sintoma não tem alteração e isso é muito frequente então entra nesse contexto que às vezes o sintoma não é aparente existe o contexto da tireoide endodérmica que é uma relação de medo de não ser rápido o suficiente então muitas vezes o não ser rápido o suficiente faz com que eu entre então num processo de alerta de novo e é muito frequente a tireoide ecto e endo estarem afetadas porque o medo de não ser rápido o suficiente com relação ao que? com o perigo que eu vivi com medo frontal então se eu não vivi nenhum perigo eu não preciso ser rápido o suficiente de novo o medo de não ser rápido o suficiente para proteger os meus o medo de não ser rápido o suficiente para evitar que alguém morra o medo de não ser rápido o suficiente para não passar por uma falência então é natural e muito frequente esse processo então acaba entrando realmente basicamente todo paciente que tem uma determinada cobrança de si uma sensação de ter que fazer rápido ele entra muito e na vida que nós estamos hoje em dia digamos que eu acho que eu estou ali com a tireoide lá em cima porque 7 horas da manhã live depois atendimento depois buscar filhas levar filhas no colégio depois isso depois aquilo eu tenho que fazer rápido para dar conta que o dia flua fica tinindo a tireoide e é o que eu vejo na prática exatamente isso porque muitos estão na pressa em emagrecer eu tenho que emagrecer rápido eu tenho que perder 10 quilos em uma semana e aí a tireoide também vai lá em cima e mesmo pelo contexto assim de que o perigo veio com relação ao fato de eu não ter sido rápido aquela mulher que tu falou que eles passaram ali o nome dela a Roxana ela não foi rápida o suficiente para se defender onde ela sentiu encurralada o medo frontal o medo na nuca ao mesmo tempo então tireoide ectodérmico e retina corpo vítreo ativos ao mesmo tempo eu me senti encurralada uma situação conflito motor por me sentir presa então tem uma série de contextos associados que entram numa relação onde ela sentiu o medo frontal e não ter sido rápida o suficiente para fugir e aí eu tenho que ser mais rápida da próxima vez para fugir daquela situação de novo legal Ivan vamos só para a gente encerrar tem uma pergunta aqui quando será o congresso das leis biológicas a gente falou no começo mas vamos repetir e conta um pouquinho nesses dois minutos que faltam aí o que vai ter de legal que você já pode contar para a gente spoiler aí 7 e 8 de novembro 7 e 8 de novembro então vai estar lá em Floripa na beira-mar especial 7 e 8 de novembro leis biológicas experience 2020 vão ser vários palestrantes e até palestrante internacional vai falar sobre alguns contextos também na relação das leis biológicas então o contexto do congresso é leis biológicas e técnicas integrativas como a gente pode associar as leis biológicas como eu falei ali o Rodrigo falou hoje é difícil eu conseguir dissociar o entendimento do Psyche com as leis biológicas da Micro com as leis biológicas do Teta Healing com as leis biológicas da Constelação Familiar com as leis biológicas então é difícil dissociar essas informações porque para mim linca tudo e o resultado é mais rápido e eficiente então o objetivo do congresso é realmente essa junção de conhecimentos com profissionais diferentes de várias áreas diferentes que podem auxiliar e progredir para esse entendimento então vão ser vários palestrantes novos porque o objetivo é sempre trazer novidades e informações novas então palestras totalmente diferentes dos anos anteriores e o mais legal é o conjunto ali né a comunidade das leis biológicas todo mundo falando a mesma língua trocando ideias ambientes ali onde é que a gente pode conversar e algo mais nesse ano esse ano vai ter exposição de resumos científicos então quem fizer trabalhos científicos a Unisul vai avaliar os trabalhos científicos então no site do congresso nós vamos abrir agora para os alunos um lote especial agora dia 16 e lá dia 12 13 eu acho que de abril vai abrir o lote agora para quem não é aluno ainda quem não fez o congresso ainda para que possa adquirir a sua vaga então o site é www.leisbiologicas.com é tanto www que eu me perco mas é leisbiologicas.com então em breve vai estar o site no ar e a gente vai divulgar aqui nas redes sociais mas vai ter essa possibilidade de mandar resumos científicos então se você fez trabalhos mandar o resumo para que a gente possa lá expor e alguns vão ser selecionados para ir no palco para expor o seu trabalho que é legal porque o objetivo do evento também é a gente ter trocas trocas de conhecimento o que foi legal o que deu resultado não só para os palestrantes mas também para quem está lá assistindo os participantes mostrar também o que eles fazem de conhecimento para que daí a gente possa aprender também porque é uma troca então não é só nós que apresentamos mas nós ganhamos também com isso porque a troca que a gente tem lá embaixo lá nos bastidores lá na conversa é muito legal então até aí o que eu posso dizer depois disso nos próximos dias sobre isso nos vemos lá então já vou ver passagem já vou ver tudo para lá e começa aí para expor os teus trabalhos vamos fazer o resumão gente muito obrigado por todos que assistiram obrigado Ivan pelo convite não por ter aceitado o convite e teremos mais para o futuro pode esperar que eu ainda vou te chamar para outras lives obrigado Rodrigo pelo convite obrigado a todo mundo tchau gente bom final de semana já estamos sexta-feira então boa sexta e bom final de semana tchau 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 tchau